Bom dia, meus filhos! Como que vocês estão? Seja bem-vinda a mais um vídeo de hoje. E no vídeo de aniversário do Jack, a gente tá indo lá no Starbucks. Uhul! O Starbucks é aqui partindo do hotel. Do hotel não, do Airbnb que a gente ficou. Então a gente tá indo lá. Vamos ver se o Jack ganha alguma bebida de graça. Será? Muito frio, cara. Que sangue do cordeiro. Esse espresso de 45ml. O café mocha, grande, deu um glaçante quente pro presunto. O Jack não viu nada de aniversário, porque a gente tinha que baixar o aplicativo e fazer o cadastro lá. Ah, valeu a esperta. E aí, cabeça, como tá se sentindo no seu aniversário? Feliz. Feliz ou como feliz? Eu tô ansiosa pra ir... Eu sei... No lugar de surpresa. Ó, chegou o meu expresso já. Tomar aquele expressozinho. Top. O Jack já pegou o croissant dele ali pra comer. Ó, galera. Chegou o meu. Esse mocha café aqui. Café mocha. Sei lá. Eu vou experimentar pra ser gostoso. O meu cafezinho expresso, ó. Já macetei já ele. Eu tava com vontade de tomar café e tava complicado. Tá maluco, parece que veio errado. Parece que esse aqui é o de brigadeiro e esse aqui é o de baunilha. Eu ainda tô achando que esse aqui é de baunilha e esse aqui é o de brigadeiro. Esse aqui é o de baunilha. Ó, realmente, isso aqui é muito gostoso. Meu, adorei. Voltou pro apartamento pra gente dar uma revisada e a gente vai fazer o check-out e vai embora. A surpresa pro Jack vai acontecer daqui a pouco. Como eles perderam o voo, vou contar pra você toda essa história lá dentro do carro. E a gente tá indo lá com a surpresa do Jack. Tá feliz? Tá emocionado? Como que você tá? Tô muito feliz. Seu aniversário, você tem que tá feliz, né, mano? A boca dele amanheceu um pouquinho inchada, galera. Mas depois já desinchou já. Porque eu acho que foi a coberta que eu soltei muito peido nela. Ai, que medo de você. E a surpresa é o seguinte, galera. Como eles tomaram o cano? A gente tomou o cano no negócio da Disney. Porém, a gente não abala. Então a gente vai pro Beto Carreiro, pô. É a Disney brasileira. A gente vai lá com o lado do Beto Carreiro. Sempre quis ir no Beto Carreiro pra poder tirar uma foto lá. Que ele tirou a última vez que ele foi. Ele tirou com uma cara de bunda. Então agora a gente vai tirar a foto de verdade dele. Ele vai ficar muito feliz, né? Ele não sabe ainda que ele vai pra lá. Ele acha que a gente vai pra alguma praia. Sei lá. E vamos ver qual que vai ser a ação dele era que a gente chegar lá. Bom, gente. Já estamos aqui, ó. Dentro do carro. A caminho pra surpresa do Jack. E eu vou contar pra vocês o que que aconteceu. É uma formatura lá do curso dele. E o curso de inglês havia fechado tudo certo o pacote pra ir pra Disney. Só que muitas pessoas estavam reclamando. Porque é um valor, tipo assim... Que é fora, né? Do orçamento lá da maioria dos pais. E a companhia de formatura decidiu cancelar essa viagem. Só que daí a viagem foi cancelada. Tá? A formatura foi cancelada por enquanto. Eles não retomaram ainda esse assunto de formatura. Não que foi cancelada. Mas eles falaram que eles iam verificar se iam mudar o lugar e tal. Bom, até aí tudo bem. Só que como o aniversário do Jack era em maio, o que que a gente pensou? Bom, a gente já tinha pagado metade do pacote pra ele viajar pra Disney, né? Fale assim, bom, vamos usar então o pacote e tal. E a gente só compra a passagem minha do Marcelo. A gente foi numa agência de viagem. A agência de viagem falou que ia conseguir transferir o que a gente tinha pago na outra companhia de turismo. E ia conseguir fazer certinho pra mim e pro Marcelo viajar, que seria ontem no dia 17. Nós íamos embarcar dia 17 pra chegar lá no dia 18 na Disney. E simplesmente pediram pra gente pegar um voo em Curitiba. A gente chegando lá, foi fazer o check-in e não tinha nada. Falou que a nossa passagem aérea não estava nos conformes, não estava certo. A gente tentou entrar em contato lá com a agência de viagem, só que adivinha? Eles deram o calote na gente, sumiram, pegaram o nosso dinheiro e a gente tomou no nariz. E eu já tinha feito, galera. A gente já tinha corrido atrás de passaporte. A gente já tinha corrido atrás de visto. A gente tinha corrido atrás de tudo. Já estava tudo certo. Ou seja, tomamos no turmbiga. Porque a gente estava sem dinheiro. A gente acabou ficando sem grana. E é isso aí. Bom, e como a gente já estava em Curitiba, então, a gente decidiu fazer um passeio pra não ficar... Porque a gente ia fazer uma baita viagem no aniversário do Jack e a gente não está tentando não se abalar. Já procuramos, já estamos com o advogado atrás disso, tá? E a gente vai fazer uma mini viagem dentro dessa viagem. A gente vai fazer uma surpresa pro Jack, que vocês vão conferir nesse vídeo. Com certeza já vai estar na legenda desse vídeo, tá? E é isso aí. A gente já tá falta duas horas pra gente chegar nesse lugar. E ontem a gente foi no Jardim Botânico, né? Que vocês já viram? Tô ansiosa, tô ansiosa. Mas vai dar tudo certo, gente. Torço pela gente. Galerinha, chegamos no Beto. O Jack tá deitado lá, dormindo. Vou lá acordar ele. Falar que a gente tá aqui. Ô! Ei, acorda, Fih. Chegamos aqui, ó. Vem aqui. Chegamos na Disney. Quê? Chegamos na Disney. Na Disney brasileira. Como assim? Nossa, você não queria vir? Ai, meu Deus. Pronto. Realizado o seu sonho de vir de novo. E é isso aí, galera. Chegamos no Betinho. Vou mostrar tudo pra vocês como que tá sendo aqui a aventura que a gente vai fazer no dia. O Jack já vai tirar aquela foto dele. Que na última vez ele ficou com mó cara de boboa. Vou deixar aqui pra você as fotos dele de antes. Tá feliz, cabeça? Tô. A gente vai filmar tudo o parque pra vocês. E a primeira dica que eu dou pra vocês é comprar tudo antecipado. Eu vou mostrar pra vocês lá dentro o preço que tá o negócio. Galera, mostrando pra vocês o preço. Se você for comprar, você é aqui agora, tá vendo? Vou comprar aqui um dia de promo, R$219. Aí tem o estudante também que é R$175. A gente como comprou antecipado, a gente pagou bem mais barato. Eu vou deixar tudo pra vocês na descrição. Quanto que a gente gastou nessa viagem, em média. E os bilhetes. Pode passar. Galerinha, a gente comprou Excalibur. E o Portal da Escuridão. Que a gente vai mostrar pra vocês tudo certinho no vídeo, beleza? Ó, a Manu foi lá no banheiro, eu também já fui. Pra ficar já preparado. E meu, hoje tá bem tranquilo aqui. Porque como é dia de semana, quinta-feira, é mais vazio. Então eu recomendo você vir no dia de semana, que é mais tranquilo, né? Gente, agora nós estamos indo à procura, né? Buscando, né? Procurando. Um brinquedo que é aquele zoom que... É o Aquabolt. Que você entra dentro do negócio assim e começa a sair rodando. E a água espirra em você. A gente vai ver se encontra ele aqui. A gente tá bem aqui, ó. No fibuliço. Olha lá, esse daqui é o brinquedo novo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Primeiro a gente vai nesse que se molha. Depois a gente já vai pro almoço, que vai dar mais ou menos o horário. E a gente vai mostrando pra vocês. Mas, nossa... Não sei se a gente tá indo no caminho certo. Porque parece que mudou tanto aqui, né? Ó, gás. E é lá pra baixo. A gente tá descendo aqui, ó. Do lado de Madagascar. Mano, tá muito complicado isso. Ó, galerinha. O aqua tá fechado. É 14, 15 horas. Ou seja, não vai dar tempo da gente ir no aqua. Então a gente já passou aqui no zoológico, que é aqui do lado. Vou mostrar pra vocês. É muito da hora aqui. A gente já passou aqui. Galerinha, isso que você viu agora foi a parte do zoológico. Não tem muitos animais. Mesmo porque o foco do parque não é os animais, galera. Então, a gente foi lá dar uma olhada nos animais. Agora a gente vai pra outro setor. Eu vou mostrando pra vocês tudo certinho. A gente acabou de mostrar o Madagascar pra vocês. A gente vai voltar lá pra tirar foto com os personagens daqui a pouco. Ó, a gente tá aqui. Adivinha onde que a gente vai agora? Na torre. Já foi na torre uma vez, só que o Jack era pequenininho. Então não podia entrar. Mas essa vez ele pode, né? Vai ir dessa vez, Jack? Tá nervoso? Tô. Meu Deus e você, amor. Tá nervosa? Nervosa. Então bora, mano. Só o Vambom pra fila. Galerinha, a gente tá tremendo até agora, tio. Não, vai vendo. Eu vou mostrar pra vocês a foto. Pera aí. Olha, Manu. Manuzona acabou com a aberta. Eu, Emo. Eu morrendo aqui. O Jack todo o Emo corre. Agora a gente vai correr, que a gente tem que ir lá pro Excalibur. E antes a gente passar lá no Madagascar pra tirar foto com os animais. Olha lá, galera. Tiramos foto com os pinguins. Não tiramos com o leão. E agora a gente vai lá no Excalibur. Pra gente poder almoçar. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, tá bom? Pode ser que até o final do corredor tem bastante espaço. Boa tarde, beijam pra passar. Boa tarde, beijam pra Bar Deal. Boa tarde, vem com o Mario jedes 588no. Boa tarde. Boa tarde, beija pra cuidar. Boa tarde, beija praaver. Tá bom? Boa tarde. Boa tarde, beijo pra tomar esse Position. Boa tarde. e a galera acabamos de sair lá de Excalibur da hora de mais atração super compensa meu pelo preço tá ligado é tipo a gente almoça porque o lanche é bem 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 cheio vou deixar o valor tudo na descrição não esquece de acompanhar e olhar agora a gente tem nos brinquedos sentar correr e a gente alugou e b&b aqui em balneário Camboriú pertinho a gente mostra para vocês chegar lá galera a gente ficou meia hora meia hora quase 40 minutos de culpa da Manoel galera a gente tá correndo lá que agora a gente tá correndo lá que agora a gente tá correndo lá e a gente tem atração do terror para ir e vai vendo a gente tipo se perdeu total mano que é muito grande você perde para caramba e como eles estão construindo o bagulho do Hot Wheels travou a passagem Nerf 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 corrigindo a gente tá indo lá para o terror de lá a gente vai para montanha-russa da montanha-russa e depois não é para onde para o caboliço a rebuliço o dia que quer ir no rebuliço então bora galera finalmente encontramos depois de andar igual três camelo chegamos e a gente acabou de sair lá do no portal da escuridão e esquecer uma foto lá com a moça velho tem que voltar lá enquanto eles estão na fila aqui que eu não vou na montanha-russa que eu tenho que cagar cagada galera e vamos ficando por aqui no vídeo de hoje não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal beleza amanhã a gente vai dar um tour lá em Camboriú que a gente vai dormir lá né amor é verdade gente agora a gente alugou um Airbnb decente eu só quero ver se eu não vou ter surpresinha tem Netflix galera vai vendo o Jack desmaiou eu vou tentar colocar para vocês aí durante esse vídeo muito engraçado pô e é isso aí muito obrigado pela presença de todos na descrição tá tudo quanto a gente gastou aqui tudo quanto a gente gastou no Beto ingresso e demais de tudo beleza um beijo e fui